Muito emocional Salve galera, tudo beleza? O vídeo de hoje eu vim gravar pintando 3 coisas Então, já deixa o like, se inscreve aqui no canal Se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no canal Comenta que eu compartilho com todo mundo que a gente tá mostrando Se inscreve aqui no canal, quanto mais a gente cresce Mais eu posto tudo Então gente, bora lá Os desenhos Essa é a plaquinha do youtube Não é placa do youtube não Essa é a pizza E essa é a pizza Gente, pra começar Porque é muito legal A plaquinha do youtube que somos não Então eu vou usar essa bunda da minha fada Que não tem muita coisa Então eu vou botar assim Então não consigo ver nada As cores já estão aqui, posicionadas Eita da caiminha E vai aparecer aquela tomada ali Coisada, mas dá pra ser Então bora lá gente, eu vou me vendar e vou tirar as cores Gente, essa cor Com essa cor Com essa cor Não são dois marrons Tipo um vermelho Um vermelho cremado meio rosa Não sei se é isso Um azul e um marrom Não sei Mas não tem jeito Mas não tem jeito Ai gente, eu quero estar tirando esse meu oelho Queria me ajudar, mas não pude Não pude tirar Vamos lá Pintar né gente Eu vou pintar e já volto com vocês Gente Eu estava pintando Sabe o que aconteceu? A ponta quebrou Eu vou tentar apontar Vou tentar a diferença Pronto, o outro é muito grande pra não quebrar Nossa, acabou Vou tentar esse jeito Bom, vou continuar pintando e já volto Eu estou perto de terminar Eu não vou mostrar ainda como é que eu vou pintar Mas eu estou perto Ó, tem duas cores A marrom e a azul Pra não poder terminar gente Mas está ficando lindo E comentem aqui nos comentários Sobre o que vocês acharam dos desenhos que eu pintei Comentem qual é o que vocês mais gostaram, tá bom? Se foi a do Youtube Ou se foi a da artista, tá bom? Gente, a da artista eu quero tirar pelo menos o vermelho Um amarelo e um... Isso, ó Um vermelho e um amarelo É o que eu quero tirar Um vermelho e um amarelo e um amarelo Um vermelho e um amarelo Pelo menos É as cores que eu quero tirar Um vermelho e um amarelo Um vermelho e um amarelo Pronto Agora eu vou terminar aqui de pintar E eu já volto Ficou assim Só o marrom aqui não ficou muito legal Mas ficou assim Comentem Isso aqui não é, tá bom gente? Isso aqui não é Não é? Deixa eu só usar o som aqui Ó Ficou assim Comentem o que vocês acharam E votem E votem Qual Dos desenhos que eu fiz Se vocês gostaram Então né Agora vamos para aqui ó A pizza Então bora lá Surtear gente Bora lá gente Peguei essa Peguei essa Peguei essa E eu peguei Essa Gente ó uma coisa Não vale pegar repetida Só digo isso Eu já peguei a marrom Então eu só tô com amarelo E rosa E eu vou trocar Porque eu já fiz Então bora lá E não pode repetir Bora lá Pronto E uma laranja Pelo menos é bom gente Então eu vou pintar e já volto Pausa Não tem esse rosa aqui Era só trocar pro vermelho Que eu já peguei a amarelo E o laranja que eu queria E esse aqui Era só ser o vermelho Uma Amarelo Com laranja Que eu queria Agora esse aqui Não são vermelho Isso aí não é o rosa Ó gente Eu vou só pegar o meu lado Isso que não tá no jogo Espera Faz silêncio Então ó Só pra contornar os braços Tá bom gente Gente Ficou assim ó Olha que lindo Gente esse contorno Foi esse lápis Tá bom? Ó Ficou assim Comentem qual vocês mais gostaram Foi esse Ou se foi esse daqui Então comentem O Youtube é o número 1 O Youtube é o número 1 O Youtube é o número 1 A Pisa é o número 2 Comentem Quando vocês comentarem tipo Gostaram do 1 Aí você comenta Tipo assim Primeiro E depois comenta o que vocês acharam Tá bom? Então esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Beijão Tchau Até o próximo vídeo Tchau